Música Oi minha família, aqui é o DJ Ellison do Projeto New Age Tô passando pra desejar um feliz aniversário à nossa Belém do Pará E falar de Belém é lembrar do tacacá, é lembrar do açaí É lembrar daquela chuvinha na tarde É lembrar também, por que não? Das nossas aparelhadas, dos DJs que colocam você pra dançar nos férias de semana Aquele brega, aquele carimbol Ô minha Belém, parabéns, você tem tudo isso e muito mais Eu te amo Belém DJ Ellison